Bora, vamos jogar o X-TENSE 11 de Novembro de 1994? Isto foi no ano em que eu... Não, foi no ano a seguir aí eu tenho nascido Mas no X-TENSE com este chapéu marchava É um meme malta isto Bom beat Bem, eu tenho o que admitir, eu não sou um homem Fim, mesmo com grana, vês o pobre em mim Eu quis te convidar para qualquer giro Mas falo Xung e porra o hotei Gim, eu queria te apanhar no bote e vende assaiar a rota Eu queria te mostrar o melhor que eu vi Mas tu és Paris e Bangkok Como é que tens no spot, se não vês o pôr do sol daqui Perdiçam o meu live Não vais querer mostrar aos teus pais E me importado ao pé daquele lugar Mas sou de trap que tenho o que ele não te dá Só pelo meu olho, sabes, eu não vim para comprar-te Vinha para te fazer rir com vontade Caça a borboleta, show a mordar Puxar-te os cabelos, chamar-te nomes altos Só para que o teu vôs quatro Eu não sou um player, shorty, calm Ou talvez seja agora Mas contigo, baby, tenho uma morte Juro, estava-me a ver com uma coleira, posta Eu falo, mas não tenho assunto Acho como um ganto burro, baby Ando no Sparget, tenta-me o voo do mundo E eu rebobo e na cassete E a Holanda, onde andas tu? Baby, voo da EasyJet Total com direito a tudo, baby, tão impendente Não te quero ensinar gosto, tem de pender Qualquer esforço em crédito E vai dar força a defender-te E a quem só pensa um pouco do meu tempo Eu dou todo o que eu tenho É se foda até o ver Eu nem sei se é da sopa ou teres medo Se se calhar meu consolo é esse mesmo Não chego nem para o ouro do pendant Bebo sou o que tu pensas Até que me deixe ser eu mesmo E o que o sapato e o que a mala diz É que eu nos lenço acho igual a ti E tu não vais imaginar as luzes que tu vês lá do topo Vem vê-las a brilhar no escuro No meu bairro à noite Eu quero te mostrar-me Não vês encantá-lo Quero questionar-te Tens chamado amor É que eu nos lenço acho igual a ti É que eu nos lenço acho igual a ti É que eu nos lenço acho igual a ti A luz a me engaja e dedo slow j Não acendei em casa o fim do teu show Eu não prometo dar-te mais do que eu tenho Se poemas não me passam letras Num texto eu sou refei demais Shari eu já sei o que o game tá e sei que também sabes E tu não procuras alguém que pague Ninguém te salva-te e o melhor que o cavaleiro traz é o cavalo Eu sei que se a cidade deram um traço do red show E tu a pensar que é tantos chaves ou vejo qual Enquanto a fila cresce por um pedaço da tensão Eles vão falhando o teste do enxoval com um enxovalho E eu não Sou destas merdas a quem cagas na cabeça E vão te chamar de princesa que há uma fila disso A ser honesta nem andei a caçar a presa Podia entrar numa tri que só desviu os tiros Mas, ontem imagina em uma vida fixe De filmar tudo e fazer DVDs Baby, e tu na Ásia aprendi filipino Sem nunca teres aprendido um feeling deste Hey, baby, o teu chá No momento tu tens esse sátum do Hey, mas eu vejo mais E tu se calhar não me curtes E eu vou voltar para te convidar de novo O teu calares de novo e eu não atrapalhar o voo E eu vou cantar refrões para tu me ouves lá de longe Não vim a dar de couro Eu vim a dar de couro E o que o sapato e o que é mal a ti Foda-se É destes sons que eu curto deste gado É que eu nos lençois sou igual a ti E tu não vais imaginar as luzes que tu vês lá do topo Vem vê-las a brilhar o escuro No meu bairro à noite Que eu quero te mostrar-me Não vês em catálogo Quero questionar-te Tens chamado amor Meu alas Malta, podemos ter os Seafires de IPOEM Que eu quero te mostrar-te É que eu nos lençois sou igual a ti É que eu nos lençois sou igual a ti E não É que eu nos lenço sou igual a ti Não, ainda não me chamei, ainda não me chamei para isso. Caralho e falo com um apelo. É verdade, é que... Ainda penso nisso de vez em quando. É... É... O guitarrinho. Ganda beat, mano, foda-se. Bom sample. Foda-se, ganda sons ass, mano. Ganda sons ass, mano. Pá, não, isto é... Isto é... Olha, eu vou-vos ser sincero. O meu som favorito do Extence é o 2222. Portanto, isto é exatamente aquilo que eu curto do Extence. Eu curto o ego trip do Extence. Não me interpretem mal. Consumo pra caralho. Mas os sons de love do Extence, meus amigos, foda-se. Pá, eu já estou a sentir que vou ouvir este som até a exaustão. Isto vai ser mesmo aquele som top playlist mesmo. Vou estar sempre a ouvir isto. Pá, ganda cena, mano. Ganda cena. Ganda cena. Não é para me dar bem com este gajo. Mas foda-se, mano. Ganda sons. A Glória Dias, no vídeo mais recente de 25 anos, ia morar sozinha a dizer que apreciava ter quem levasse as compras para o andar dela. Lembrei-me logo do TJI que leva só para não se sentir inútil. Foda-se. É um bocado isso, mano. É um bocado... Exato. Vou lá eu levar, pô. Não, muito bom, muito bom. Ganda Extence, mano. E a Balera também. E a Yolanda. Todos estes sons são grandes sonsaços. Mas, pá, este som... Este som eu estou a sentir. Imaginem, eu não sei dizer ainda porque ainda não ouvi mais do que uma vez. Mas quando eu começar a ouvir mais do que uma vez, eu depois digo-vos. Este som eu tenho a certeza que vai bater na minha cena. Quando estes sons me colam à primeira, meus amigos, e são daqueles sons que eu vou ouvir toneladas de vezes no carro, mano. Estou mesmo a sentir já. Ganda cena, mano. Ganda cena. Ganda sonsaço, mano. Parabéns, pá. Parabéns ao Extence. Deixa eu ver quem é que está envolvido nisto. Letra instrumental por Extence. Foda-se. Saxofone por Alexandre Bragança. Grande Alexandre. Baixo por Filipe Neves. Bateria por Alexandre Bastos. Guitarras adicionais por Duarte Vega. Muito fixe, mano. Miximaster por Michael Sine Factory Ferreira. Ganda Mike, mano. Ele não está aí, pô, não? Foda-se, Mike. Devia estar aí o Mike, meu. Ganda Mike, mano. Tenho que lhe dar o props depois. Realização, filmagem e iluminação. Shawn Michael. Isto é o Shawn Michael da WWE. Se for, tipo, foda-se. Produção por... Estou a gozar. Produção por Extence. Alexandre Ferreira e Pedro Duarte. Atriz, Francisco Escobar. Foda-se. Ganda Pablo. Figuração, Joana Carvalho e Mariana Costa. Letra, pronto. Depois tenho a letra do som. Ganda cena. Tenho que ir ouvir isto com letra também. Que há aqui umas coisas que me escaparam. Porque a primeira era um gajo que nunca percebe tudo. Mas grande cena, meu. Forte. Fortíssimo. Quando o Mike chegar aí a gente dá-lhe o props. Muito bom. Sim, senhor.